Pra gente começar essa festa galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Bianca, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de futebol E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Palmas pra Sônia, pra Vanessa e pro João Pedro Palmas pra Fabiana, pro Everton, pra Flay, pra Marinha O homem eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera E Bianca, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha aí, e de verdade é de coração Não chora que eu vou morrar na viagem Você sabe que a gente faz muita loucura de amor E eu me lembro que, é verdade, e eu já fiz tanta loucura pra tua família Que vocês já não são mais os meus clientes, são meus amigos Eu tenho o privilégio de conhecê-los pessoalmente e virtualmente também E geralmente quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar Porque um homem ou uma mulher que desperta tanto amor em alguém a ponto de receber esse tipo de homenagem Jamais vai receber um mico Sempre costumo dizer que quem pode transformar esse momento em mico É a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você E a missão que a tua família me deu Você que faz pra tanta gente A sua família resolveu fazer essa surpresa pra você Parabéns de verdade por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade E por ter o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão É só você olhar pro lado E você vai perceber que as pessoas... Pode bater palma que ela merece mesmo As pessoas gostam de você não por aquilo que você tem Mas principalmente por aquilo que você é, Bian Parabéns de verdade Por ser merecedora dessa homenagem Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem De toda a sua família pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa pra você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Muitas vezes observa suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas pela sua homenagem E essa é uma mensagem da sua mamãe para você Às vezes eu me pergunto O que será que eu fiz para merecer esse grande presente que é você, filha? Certamente nada Deus nos dá graças E como a palavra diz Graça é graça Não é nenhuma troca Você não imagina a felicidade que eu vivo hoje Por poder celebrar o seu aniversário Por comemorar essa data Que se tornou a mais importante da minha vida Você é a melhor filha que uma mãe poderia ter Se bem que você mais parece um anjo do que um ser humano Quanta delicadeza e graciosidade Encontramos em cada gesto seu Olhando para você Fica fácil acreditar que anjos existem E Deus me enviou para ser minha filha A mais bela e angelical figura que ele tinha no céu É, filha Você é um anjo em minha vida Você é a pessoa que traz luz ao meu coração Que elimina qualquer possibilidade de tristeza que possa existir Que faz o meu olhar ter mais brilho Cada vez que eu olho para você Saiba, filha Que tudo que eu quero nessa vida É te ver sempre muito feliz Peço a Deus que a abençoe E encha sua vida com todas as bênçãos vindas do céu Eu te amo, filha querida Parabéns E feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa homenageada E a dedicação foi tão intensa Bianca, você faz tanta homenagem Você se programa para fazer tanta homenagem para tanta gente E a tua família resolveu te dar esse presente E eles se dedicaram tanto Que eu recebi uma cartinha por e-mail Da sua família para você Hoje Queremos lhe dizer Algo muito Mas muito especial Porque hoje Hoje é um dia muito especial Mas nós não conseguimos encontrar palavras Que fossem especiais para te dizer Então Resolvimos pedir a Deus E nesse dia Te dê muitas bênçãos Que os desejos do seu coração Se tornem realidade Que a felicidade seja constante Que ela seja constante em sua vida Que você Continue a lutar por seus objetivos E não desista Não desista Nunca Que o dia de hoje Seja o início de um ano de vitórias em sua vida Que a prosperidade Venha ao teu encontro E que você Nunca esqueça A pessoa especial que você é Nessa data mais que especial Nós te desejamos Três coisas Tudo E nada Tudo que te faça feliz Nada que te faça sofrer E o nosso terceiro desejo É que você presenteie esse dia A todos nós Com o seu sorriso A semana Com alegrias Os anos Com prosperidades E a vida Com esperança E fé Amamos você Incondicionalmente E queremos Do fundo do coração Dê-la sempre feliz Feliz aniversário Cadê minha amiga Vanessa? Vem cá Vanessa Chega mais Faça a Vanessa Chega mais Fala o que vem do coração Amiga Ela sabe o quanto a gente ama ela Do fundo do coração Que ela nem precisa pedir Que a gente já está lá E que ela é uma irmã muito especial E que sempre pode contar com todo mundo Porque você nasceu para brilhar E fazer nossas vidas brilharem por sua causa Parabéns Muita felicidade Tudo de melhor que Deus possa te dar Traduzindo agora né É que eu acho que Só duas pessoas entenderam aqui Ou três Estão traduzindo Bi Parabéns Sabem que você é uma pessoa muito especial Na vida dessa família imensa Quando eu falo Quando eu falo essa família imensa Incluo também os amigos Que acho que nós não somos nada sem eles E eles chamam demais Eu queria chamar o Superman aqui Vamos lá com o Superman Olá João Parabéns 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 Eu te amo Parabéns Bi Parabéns Eu te amo É o primeiro vídeo dele Ai que coisa boa Eu ia chamar uma pessoa Mas eu esqueci o nome Aí eu tô pensando assim E agora? Quem poderá me salvar? Eu queria chamar a mamãe Chega mais aqui mamãe Vem cá A nossa mamãe galera Obrigada Bibi Não precisa falar nada Você já sabe de tudo Segunda você começa a trabalhar Olha lá Bianca não preciso te dizer nada Você já sabe Que a mamãe é tudo pra você Que você me ama Que você me ama Sem mim você não vive Sem mim você não vive A polícia né Mas eu tô mais tranquilo Porque a polícia tá aqui Então chega mais aqui amiga Deixa eu ficar sossegado Vamos lá Vamos lá Oi Bibi Sem mim hoje não seria nada Dessa festa Porque eu ajudei a tarde inteira Eu queria dizer Que eu te amo Eu queria te agradecer Por você cuidar do João Como você cuida Você é muito importante E especial Parabéns pra você Amiga Você tá com um ibope Tão forte Você Eu tô Parece que eu tô aqui Na Liga da Justiça Você quer ver uma coisa? Olha quantos super heróis Chega mais Superman Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Chapolin Vem cá Chapolin Capitão América Por favor Olha isso Super Mario Por favor Rapazinho Cadê Batão Mulher Gato Por favor O amigo do Super Mario Chega mais aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O Luíde Vem cá Luíde É a Liga da Justiça Aqui ó Então eu queria que um de vocês Falasse alguma coisa Em nome Da Liga da Justiça Quem fala Ela sabe o quanto a gente ama ela Não precisa dizer Que eu tô desde quinta aqui Ajudando a montar tudo Mas se a gente não te amasse tanto Você sabe que a gente não estaria todos esses anos aqui do seu lado E eu te amo Não adianta Amor incondicional De irmão mesmo Tá salva de palmas galera Eu queria que vocês cassem lá juntinho da Bianca agora aqui Junta lá galera Pode ir lá Vem amiga Vem cá Olha a moral Olha a moral que você tá Quer ver Chega mais Esconde Drácula Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu sei que tem mais um rapaz ali Chega aí meu aqui Também Deixou de vir Saiu das noites do terror do Playstation Pra vir pra cá Tem até um fantasma ali também Chega aqui meu amigo Vem cá Vem cá Diabinha Por favor Vem cá também Olha a moral aqui O pessoal tocando terror aqui também Mãe salva de palmas galera Que é um de vocês também representando a galera aqui Aqui um deles Eu falo Faltou um Vem cá caveirinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem comigo Eu gosto muito da Bia Eu quero falar que por mais que eu conheça a Bia há muito pouco tempo Né Mas que eu gosto muito de você Tá Quero que você esteja muito feliz E Que eu desejo muito bom pra você Tá Linda Mais alguém falou em nome de todos Uma salva de palmas galera Galera Eu deixo o microfone aberto aqui Pra quem quiser ouvir aqui Quem mais Vem cá Uma salva de palmas Boa sua linda Você sabe Vem cá Vem cá Você sabe o quanto eu te amo Enfim a gente fica seis meses sem se falar Mas Quando a gente volta Nas férias a gente tá sempre junto Sabe o que você precisar Pode contar comigo Tá Estou aqui desde quinta Também ajudando Pra essa festa acontecer E você sabe que são energias boas pra você Tudo de bom Muita paz Saúde Sucesso Que Deus te proteja E que todos os seus sonhos se realizem Eu te amo Linda B Ó Faz O que? Uns seis anos Se a gente se conhece E A gente briga 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 muito Mas a gente sempre volta a se falar Porque eu não vivo sem você Você é muito importante Você é uma amizade que eu quero levar pro resto da minha vida Eu te desejo tudo de bom Muita saúde Muita felicidade Porque você merece E você sabe que você pode contar com todos aqui Porque a gente te ama Muita Uuuu Calma Bom Não precisa falar nada Só que eu te amo E que estamos juntos Pra sempre Uuuu Calma Calma Uma salva de palmas galera Vem 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 Oi Oi A tiazinha querida Do fundo do coração Não precisa nem falar Que a tia ama 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 Muito Beijo Mil beijos Mil felicidades E que Deus te abençoe Beijo Tia Fran Oi Prazer Prazer A primeira vez Como sempre Né Mas estou aqui Uma Beijo 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 Meus parabéns Eu te amo Gosto muito de você Da família inteira De todo mundo E Que Bastante saúde pra você Galerinha, eu queria que vocês ficassem mais juntinho Da Bianca, senão eu vou filmar só a cabeça De vocês aí, junta mais aqui galera Junta mais, junta mais Policial, chega mais aqui também, vem cá Uma salva de palmas galera E aí Bia, ó Vim aqui hoje só lá dos States, né Que eu sou da SWAT Pra enquadrar qualquer um aqui na sua festa Se alguém fazer alguma coisa Eu vou dar uns tiros, entendeu Você tá ligado Então, tem uma também da SWAT Aqui, não tem? Ah, então, chamar ela também aqui Já falou? Então ó Bia, qualquer coisa pode me chamar Que eu vou enquadrar e vou levar pra cadeia Tá bom? Um beijo Te amo também Olha, eu vou chamar aqui Eu vou chamar aqui um casal Que tá Com uma fantasia maravilhosa Que é de senhor e senhora Smith Chega mais aqui vocês dois, casal Vem cá Uma salva de palmas galera Vem cá, desejar um feliz aniversário Vem cá, vem cá, vem cá Vocês acharam que ia escapar? Uma salva de palmas galera Pessoal, eu queria que vocês fossem mais pra trás Mais pra trás Pode ir mais pra trás Porque senão eu não tenho visão pra filmar vocês Pode ir mais pra trás galera Amiguinha Isso, pode ir pra trás aqui Isso, perfeito Ótimo Vai lá meu querido Ah, vocês poucas palavras Feliz aniversário A gente gosta muito de você Tudo de bom Muito bom Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso Chega mais Vivi Olha a sua beca Não ouvi a palma Você pode botar pra lá Bom, eu amo muito pouco vocês Eu quero agradecer a presença de cada um E dizer que eu amo vocês incondicionalmente Obrigada Agora galera Quem souber Solta a voz e canta bem alto Vai lá meu Deus É, porque ai gente gosta muito legal E pra trás Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Seja vocêizinhan E a gente vai dar uma olhada, e a gente vai dar uma olhada. Hoje vai ser uma festa Todo para nós O doce não é você Ela é seu ar e ação Vamos festejar o chanel Felicidade, amor no coração Nasci ou outra, seja sentida, se emoção Bate, bate, calma, até a hora de sentar Agora todos juntos vamos lá Fá 10 Agora todos juntos vamos lá Fá 10 Ficando já voltou já voltou Fá 11 Onde você Foi em Paraná Onde você pra você É o seu marco Onde você vai Onde você vai Onde você vai Onde você vai Que a sua vida seja Sempre gosto e emoção Vai te dar de palma Que é hora de cantar Agora todos juntos Paraná 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 Vá te dar de palma Que é dia mais feliz Paraná Vá te dar de palma Vá te hermosas Paraná Paraná Vá te dar de palma Vá te dar de palma Paraná Paraná Vá te hermosas Quem é sempre feliz Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Se você acha que acabou, não acabou, porque agora eu vou te mostrar a segunda parte dessa homenagem Vai encerrar a primeira galera, meu abraço de família!